2.000 campos de futebol por dia destruídos. Na realidade e no total, foram 3.360 km² de floresta arrasados na Amazónia. São nos primeiros cinco meses deste ano. A estimativa é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia. O Amazon tem um sistema de alerta de desmatamento a monitorizar a floresta desde 2008. A Amazónia voltou a estar nas últimas semanas sob os holofotes devido ao assassinato do jornalista britânico Dom Philips e do ativista brasileiro Bruno Pereira. Andavam a investigar a preservação ambiental e o narcotráfico na Amazónia. O barco usado pelos dois acaba de ser descoberto. Há oito suspeitos pelo assassinato. Três estão detidos. Os dados, entretanto revelados pelo Amazon, apontam para o ritmo da florestação mais acelerado dos últimos 15 anos, entre janeiro e maio. Só no mês passado terão sido arrasados quase 1.500 km² de mata nativa na Amazónia. É o equivalente a 44% da floresta arrasada desde o início do ano. Foi o pior mês de maio desde 2007. Uma tragédia para quem vive na Amazónia. A mata puxa chuva. A mata é um satélite da terra para que possa atrair a chuva para cá, para o planeta Terra. E sem ela, sem essa floresta, nós não vamos ter mais essas coisas aqui. Este mês de maio foi também apenas o primeiro do habitual período de seca na região. O chamado verão amazónico pode estender-se até outubro. Mês das presidenciais no Brasil. Outro evento preocupante alerta o coordenador do programa de monitorização do Amazon. Carlos Sousa Júnior relaciona às eleições uma maior devastação da floresta amazónica devido à consequente diminuição da fiscalização durante o longo período de campanha. Mês das presidenciais no Brasil.